bom galera do lado desse pontilhão aqui a gente vai iniciar o pontilhão está desativado casal tá pegando nele não sei que é não fazia parte só sei que tá aí e aqui acabou a gente sai de sabará e aqui a gente vai vai reduzir a velocidade aqui já é o começo do trecho o sinuoso para sair em caeté e matou os trechos eu vou dar uma acelerada tal para não ficar um vídeo extenso a mostrar todo esse percurso aqui vamos ver quantos km tem de e aqui deslizou em quantos km tem de extensão está deslizando é tudo aqui zerei aqui esse trip 1 aqui não tô usando para nada o 2 eu marquei da saída de casa deu até aqui deu 30 km praticamente e aí ó vou começar vamos ver quantos quilômetros tem aqui é sinuoso galera aqui é curva atrás de curva e tem umas fechadinha e eu peguei o trecho subindo né descendo com a galera tá descendo aí deixa o freio motor e vem embora aqui não aqui ela vai puxar bastante tem que ficar esperto tem uns trechos e desmoronou por aqui tem que ficar ativo e tem carreta aqui é carreta a teórica br262 esse aqui eu acho que deixa eu ver se é o trevo aqui ó aqui é o trevo vai para pompel é roteiro circuito do ouro aí dentro aí ó trilhas e gastronomia a dona maria do pompel famosa comida dona maria vamos embora e aqui é montanha e vai cortar as montanhas de minas e aqui tem a mineradora anglo gold acho que é isso mesmo não dá para avistar a serra da piedade aqui também talvez você vê aqui você vem aqui na região metropolitana vale a pena conhecer sabará e algumas cidades do entorno aqui raposa tal santa luzia que tá aí cerca de 30 km essa aqui é bem fechada e caité tá 50 e a serra da piedade que tá 50 de belo horizonte 50 km aproximadamente aí você então a 381 aí ou vai por aqui ou volta por aqui não deixa de fazer essa rotinha aqui também não que é gostosa viu cara meio judiada mas aí você faz o trecho caité sabará e tem prazer de desfrutar aí ó belas isa só não pode perder na curva em galera e quando o trecho ele é de subida você tem que renovar a tensão descida se deixa o freio ali ó ele vai indo vai subida aí ó tá vendo fica esperto o caminhão o basculante de minerador aí o trechinho é pesado viu a tentativa subir na montanha e sabará tá situada bem mais baixo né e sabará com força dentro do vale caité já é como fosse cima da montanha e aí você vê a mudança né a forma só é só vai vendo só vai dentro aqui cara não é de rirão mas o cara foi parar dentro velho do mato de moto estava escuro de noite o salmo não quis velho olha essa aqui essa aqui é a cotovelão essa aqui é uma das o salmo não quiser resgatar o carro falou que não tinha treinamento para aquilo não velho fala essa barata dentro do buraco cara e aí o km 289 da br aquele lá que a gente viu lá em cima acho que era 311 aqui já é 289 vocês veem que eu não tô mentindo hein também 262 o azequiel então é br mesmo eu tô te falando aí esse trecho vai acabar velho lá na divisa na divisa não sei se é na divisa eu tô falando mas vai acabar porque eu a quilometragem acaba em determinado lugar e depois ela reinicia né porque ela ela volta 381 262 e só vai de desmembrar de novo lá em jomolevade jomolevade vai para vitória e segue para valadares 381 valadares 262 vitória capisco capisco meus companheiros e aí não vai passar lá em cima o carrinho vindo lá em cima tem gostoso a mineradora lá ó o norte até esquecido gostoso quer andar velho olha lá em cima no topo da montanha o minerador até ir atrás aí ó o menos essa parte aí toda aí ó o legal da Serra da Piedade você tem uma visita aqui ó a visão 360 graus cara de toda a região você vê cidades assim que você vê Lagoa Santa se eu não me engano dá para ver até sete lagoas se bobear viu é muito alto cara é 1700 metros de altura no pume lá acho que é isso mesmo vou colocar aí eu vou que eu vou eu vou colocar as informações aí galera tudo 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 para não ficar dando informação assim errônea né eu vou falar um pouquinho até a porta da mineradora depois deixar o trecho aí de olha aí curva demais velho aquele trecho acelerado né para não ficar um vídeo longo olha rapaz o cara não sabe fazer curva vem para cá fazer curva velho vem para cá que você aprende viu olha lá quando eu vim com a fãzinho aqui rapaz eu acho que foi aqui que eu aprendi fazer curva foi cada olha que lindo já tá começando a ficar tudo seco né que essa época do ano olha as cobrinhas as cobrinhas das placas essa época do ano começa a seca né inverno vai ter quase setembro ali final de agosto para setembro começa as queimadas é cerrado né pelo horizonte aí é o é como fosse o alá mgc e isso mgc a sigla que eu queria falar mgc 262 ela vira aqui mas já não é mais br né olha que desmoronou e aí é o agazinha galera você e além de ser sinuoso tá aí o angô gold e aí a mineradora aí ó angô gold é Olha o tanto de gente Os zonhos parados De levar embora Entrei pra dentro aí Mina Cuiabá Essa aqui Olha os negocinhos que leva o minério Eu acho que tem Não sei se é metalúrgica Tem um negócio que Trabalha com ele lá embaixo Eles extraem aqui e levam lá pra baixo Olha pra vocês verem Tem usina elétrica Uma subestação Vamos dizer assim É rapaz O trem não é pra amador não O pessoal é para os cabos Olha É isso aí Deixa eu ver se dá pra ver um pedacinho Dela ali Se não der Aí nós segue o vídeo galera É um vídeo diferente né KM285 Lembra da placa 311 galera Aqui já é MGC 262 Aí ela acaba praticamente dentro de Kaitec Depois tem a outra Acho que é MGC também É MGC a sigla que eu tava tentando Eu falei LMG né Porque tem as LMG também Mas é diferente Meu irmão Sabe explicar esses negócios né Quando muda assim Esse tem que Ficar por dentro né Uma hora eu vou fazer uma Entrevista com ele Ah tá Acho que é aqui pra baixo Aqui ó Mas dá pra ver não E aí pra baixo Aqui tem um poção né Olha lá ela lá Tá mesmo assim Ui aí Eu já ia perder a curva Só pra ficar ganhando negócio Deixa eu ver Olha ela lá Olha aí Tá cheio viu Olha Sabará velho que não merece E ali é a Serra da Piedade galera Da Serra da Piedade você vem certinho aqui ó Eeey Lasqueiro Olha o pontilhão lá ó Deu uma retinha aqui Agora vambora Vamo acelerar Vem comigo Vamo acelerar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma